Esses são os estudantes Kevin Lincoln Oboli Vieira, Tainara Azevedo e Guilherme José Oliveira. Eles têm 17 anos e são alunos do terceiro ano do ensino médio na Escola Padre Longino Vastiminder, em Mojiguassu. Com a orientação dos professores Eliandro Rezende da Silva, de Física e Robótica, e Daniel Esterzo, de Física e Iniciação Científica, eles criaram a solução científica para um problema comum na escola. Nós tínhamos um problema na nossa escola, o nosso refeitório era muito quente. O ambiente ficava com uma sensação térmica enorme. Às vezes a temperatura lá fora estava 28, 30 graus, lá dentro estava 35, 36. Nos dias mais quente chegava a 40 graus lá dentro. Perceberam que o problema está na telha. Como que a gente pode resfriar a telha? Eu joguei esse problema para os nossos alunos tentarem resolver de uma maneira eficaz e barata. Então eles resolveram fazer um projeto que resfriasse o telhado da escola o máximo possível. E foi assim que surgiu o... O projeto mecânico é a instalação de um sistema autossustentável de resfriamento de ambientes com reaproveitamento de águas fluviárias. E que também levou à criação de um outro projeto. Sistema autônomo Arduino de bombeamento de água para um sistema de resfriamento de ambientes. Já que o calor é o problema, então por que não instalar um ar-condicionado? Só que isso ficaria muito caro para a nossa escola custear todo o aparato. Pensamos também em utilizar exaustores. Só que também ficaria muito caro para a nossa escola. E não é que os testes científicos provaram que eles têm razão? Com o sistema funcionando, a diferença de temperatura fica em torno de 4 graus. Por exemplo, em um dia com sensação térmica de 30 graus, essa mesma sensação é reduzida para 24 graus. Amplitude que comprova a eficiência do estudo. O aquecimento do refeitório se deve à radiação solar que bate no telhado e aumenta a temperatura dentro do refeitório em 6 graus acima da temperatura ambiente. Assim se tornando desagradável para os alunos. A hipótese seria ligar o telhado com água fria, diminuindo a temperatura do local. A partir disso, fizemos o primeiro teste e conseguimos diminuir a temperatura em 4 graus Celsius. Isso foram os nossos alunos que desenvolveram. O básico foram todos eles que fizeram. Nós nos inscrevemos na FEBRASI e nós fomos finalistas. Dentre os 300 projetos que tinham lá, nós éramos um dos finalistas na Feira Brasileira de Ciências e Engenharia. Já existem alguns projetos desde aqui em alguns lugares? Restaurantes, pesqueras? Só que eles não reutilizam a água. E outra coisa também, o nosso projeto, ele é autônomo. Nós utilizamos uma placa de Arduino que ela controla a temperatura de dentro do refeitório, mandando o sinal para a bomba. De modo que a gente não precisa ir lá, ah, está quente, vamos ligar o sistema. Não, na hora que passa de 28 graus Celsius, o sistema liga automaticamente. Independente da reação humana. Independente da reação humana. Não é um ar-condicionado, não abaixa a temperatura para 20, para 21, 22. Porém, ele mantém uma temperatura até às vezes abaixo da temperatura ambiente lá fora, para que seja agradável para os alunos, né? Assim, o nosso projeto, se a gente pôr na ponta do lápis, os custos que nós temos de instalação, né? Fica em torno aí de 800 a 900 reais. Agora, se a gente for colocar um ar-condicionado no ambiente nosso lá, que é grande, do refeitório, ele ia ficar em torno de 9 mil reais. Então, ele é extremamente eficaz. Compreendemos que o nosso projeto, ele é autônomo, barato e sustentável. Então é isso, esperamos que vocês tenham gostado. Obrigado. Muito obrigado.